Oi gente, eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre o poder da palavra, o quanto ela influencia na nossa vida, tudo aquilo que nós falamos. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre votos íntimos, votos secretos, talvez você já tenha ouvido falar e vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho nesse tema. Porque a palavra, como eu já fiz um vídeo falando, ela tem um poder sobre a nossa vida e muitas coisas que nós vivenciamos, vem de uma consequência, de uma palavra ou várias palavras que nós proclamamos, lançamos sobre nós mesmos e nem imaginamos que hoje nós sofremos as consequências delas. Então, o vídeo sobre o poder da palavra, eu vou deixar aqui em cima no card, você clica para assistir se você ainda não viu. Então, hoje, entender um pouquinho sobre esses votos que nós fazemos muitas vezes, consciente ou inconscientemente. Nós sabemos que um voto, uma aliança, ela está relacionada a um compromisso com uma situação ou uma pessoa que nós assumimos. Por exemplo, quando nós casamos, nós criamos esse laço, esse voto, nós nos comprometemos, até usamos a aliança mesmo como um símbolo, para lembrar esse compromisso que nós firmamos com essa pessoa, que nós estamos casando, prometendo fidelidade, estar junto nos momentos de alegria, de tristeza, saúde, doença, até que a morte nos separe. Então, esse voto, essa aliança vai, então, fazer com que a gente viva uma vida em função a isso. Não é? Vou ser fiel, então eu vou ter o meu marido? Então, é só o meu marido, eu não vou mais sair com outros homens, buscar outras aventuras, né? Não vou abandoná-lo no momento de doença. Ah, enquanto ele era saudável, fazia tudo por mim, ok, agora está lá em válido, eu vou largar, que se vire, que alguém cuide. Então, essa aliança, ela vai, então, nos guiando por toda a nossa vida. E, muitas vezes, nós também fazemos esses votos, né? Diante de uma situação e temos a consequência dela na nossa vida. E, podemos dizer assim, que um voto íntimo, um voto secreto, ele vem sempre, na maioria das vezes, diante de um trauma que nós vivenciamos, um momento de dor, uma situação assim que não foi agradável. E que, então, naquela situação que a gente viveu ou vivenciou por muito tempo, ou ainda vive, muitas vezes, conscientemente, nós lançamos palavras sobre aquilo que nós estamos vivendo em relação à nossa pessoa e ou inconscientemente, tá? Ela é voto íntimo, secreto, quando nós falamos em relação a nós, tá? Não a outra pessoa. Então, aí, se fosse pra outra pessoa, então, já é uma palavra de maldição. Não é um voto íntimo pra ela, tá bom? Então, eu vou explicando, aí vocês vão entender. Por exemplo, uma situação, assim, de extrema sofrimento, desconforto, né? Por exemplo, uma criança que vivencia os pais brigando muito, né? Porque o pai, muitas vezes, é alcoólatra, chega, bêbado, então, grita, briga com a mãe. A mãe também grita com o pai. Às vezes, muitas vezes, acaba tendo aí a violência. O pai bate na mãe. E a criança, ela vai vendo toda essa cena. E ela sofre com tudo isso. Então, dentro delas, até por pensamento, muitas vezes, ela até fala assim, eu nunca vou casar na minha vida. Porque ela tá diante de uma cena muito forte, muito assustadora. Então, naquele momento, ela toma aquilo pra ela como uma verdade pro resto da vida. E que todos os casamentos são assim. Então, mesmo sendo criança, ela fala isso pra ela mesma. Eu nunca vou casar. Eu não acredito no amor, eu não acredito no casamento. Porque ela não vê isso na casa dela. Então, ela proclama, né? Ela traça esse voto com essa dor. Ela cria essa aliança com essa dor. Dessa falta de amor, dessa violência. Então, ela assume isso pra vida dela. E o que acontece? Ela vai crescer, ela vai às vezes crescer, às vezes os pais se separam. Ela vive uma outra realidade. Mas, ela pode, por exemplo, namorar a pessoa. A pessoa é uma pessoa muito boa, trata super bem. Às vezes, nem bebe, nem faz nada. E aí, quando chega e pede em casamento, ela não quer. Ela faz de tudo, larga e não consegue casar. Às vezes, começa a namorar uma outra pessoa. Também dá super certo, vai super bem. Mas, se vai casar, ela arruma um jeito de cair fora e ela não entende porquê. E aí, às vezes, você vai analisando esse contexto, né? A história dessa pessoa. E vai ver que lá, numa infância, às vezes, já tá esquecido. Porque, às vezes, foi até no inconsciente. Ela pensou, ela assumiu isso pra vida dela. Então, hoje, a consequência desse voto é isso. Ela não consegue. Quando pede em casamento, ela não quer. Ela acha que ela não tá pronta, que não é a pessoa certa, que ela não é capaz, não vai dar... Enfim, né? Então, é aí que a gente vai vendo como isso vai sendo forte na nossa vida. E, geralmente, como eu disse, vem muito por uma situação de dor, um trauma. Então, o que a gente precisa fazer na nossa vida? É reconhecer esses fatos que foram fortes na nossa vida, que causaram muita dor, muita decepção. Porque, muitas vezes, nós sufocamos e nós não, assim, resolvemos essa dor no momento que precisava ser resolvido, né? Então, a gente abafa, passa, só que a gente vai trazendo dentro da gente isso lá guardadinho, tá escondidinho. Não tá fazendo mal nenhum. Mas, diante de uma situação que faz com que o nosso inconsciente lembre, né? Elebre o fato, aquilo vem à tona. E, aí, às vezes, a gente não toma essa atitude por causa disso. E, às vezes, a pessoa, por si só, também não consegue lembrar, né? Então, quando, muitas vezes, às vezes, ah, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada certo. Porque, às vezes, são palavras que nós mesmos, de tanto ouvir as pessoas falar, a gente acaba tomando como verdade pra nossa vida, né? Quando criança, a mãe fala, ah, você não faz nada certo, tudo que você põe, a mão você quebra, você só destrói, e você não consegue fazer nada, né? Não tem capacidade de aprender. Às vezes, a criança vai ouvindo tanto isso, que ela toma isso como uma verdade na vida dela. E ela mesma se fala, ah, eu não tenho capacidade, eu não consigo. E, aí, aquele adulto que não consegue ficar num emprego, acha que não consegue desenvolver nada, porque ela tem isso dentro dela. Então, quando a gente vai se deparando nessas situações, o que a gente precisa fazer? Primeiro, buscar voltar pra dentro de si, sem medo, pedindo a luz do Espírito Santo, pra que a verdade venha à tona, pra que a gente se liberte. Porque Deus, Jesus, nos libertou, e eles, né, tanto Deus Pai, quanto Jesus, nos querem livres, né? Não nos querem acorrentados pelo sofrimento, pelos traumas, pra que a gente possa ser feliz nessa vida, né? E muito mais na vida eterna. Então, nós precisamos buscar em Deus a solução, né? Ainda mais esses que vêm aí de traumas, de situações de muita dor. Então, primeiro, buscar dentro de si o fato, a história, onde aconteceu esse voto, né? Vai pedir no Espírito Santo, vai pedir no Espírito Santo, vem com tua luz, mostra que eu vejo, porque eu quero me libertar. Quando você encontrar ali dentro de você, aí você vai o quê? Primeiro, se perdoar naquela situação, perdoar as pessoas que causaram isso em você, que seja seu pai, sua mãe, um namorado, um colega, um professor, alguém que fez isso, né, que inconscientemente ou inconscientemente fez você fazer esse voto pra você mesmo, né? Então, perdoe a si, perdoe as pessoas, perdoa muitas vezes a Deus, porque às vezes a gente taca a culpa em Deus, né? Ai, por que Deus, você me permitiu eu nascer nessa família? Por que eu não queria esse pai, essa mãe? Foi você, Deus, o culpado. Então, pedir perdão também, né? Perdoar a Deus, né? Peçamos perdão pelos nossos pensamentos errados. E aí, fazer em cima disso uma oração de quebra, né? De renúncia a tudo que foi falado, tudo que foi proclamado, né? Pegue aí orações de renúncia, orações de quebras, de maldições, né? Aí você vai colocando ali a sua história na oração, né? Eu renuncio, Senhor, nesse momento da minha vida, nessa história, onde eu proclamei isso pra minha vida, né? Que eu, por exemplo, que eu nunca iria casar. Eu quero, Senhor, diante da Tua presença, quebrar essa palavra, que o Senhor venha reconstruir essa área da minha vida que foi tão ferida. Que eu possa, sim, Jesus, em Ti e contigo, acreditar no amor, acreditar no matrimônio. Que eu consiga, sim, Senhor, ser feliz, fazer o meu esposo, né? Feliz, e assim constituir a nossa família, os nossos filhos. E assim você vai falando com o Senhor aquilo que é a sua história. Aí, Eliane, não consiga, não sei rezar, eu tenho dificuldade. Vá na sua igreja, procure um grupo de oração. Dentro do grupo de oração, existem servos que são do Ministério de Oração, da Cura e Libertação. Então, você vai chegar no grupo de oração, conversar com a coordenadora ou o coordenador do grupo. Conta a sua história, não precisa ser detalhadamente, né? Vai falar que você gostaria de receber uma oração. Aí, eles vão encaminhar você pra esses servos, vai ser marcada a sua oração. Aí, ali, então, você conta a sua história pra esses servos, tá? Porque esses servos também tem toda a questão do sigilo, que não vai contar. Porque eles estão ali pra rezar por você e não pra ficar divulgando a sua vida pra ninguém, tá? E ali, eles vão morar por você e vai ser, assim, muito bom. Vai ser essa graça do perdão, de se refazer em Deus. Recomeçar uma vida aí, uma vida nova, livre desse peso, dessas palavras, desses votos que um dia você fez. Aí, às vezes, muitas sem querer, sem saber das consequências. Até sem culpa, porque você estava sofrendo. E jamais, policie sempre as suas palavras, tudo que você for falar, pra você própria e pros outros. Porque, principalmente, quando a gente vai se relacionar com uma criança, a criança, ela vai ouvindo muito isso, ela toma aquilo pra ela como uma verdade, como eu já falei. E ela acaba assumindo tudo aquilo, né? Ali, como o seu perfil, né? Como ser humano. Então, cuidado, mãe, pai, vó, né? O que você fala, você que é professor, professora. Muito cuidado naquilo que você fala pra essas crianças. Pra que aquilo não fique fixo na mente dela. E ali, ela, então, se fecha nessas palavras. Então, jamais fica falando, eu nunca vou casar. Ah, eu nunca vou confiar num homem, porque, às vezes, você foi traído. Você tinha na pessoa do seu pai uma pessoa muito estúpida, muito violenta. Então, eu não acredito, eu não confio em homem. Então, jamais use esses termos, né? Ah, você cresceu numa família muito cheia de criança. É tudo muito difícil. Aí, vai, Deus me livre, eu nunca vou ter filho pra passar por isso daí. E jamais fala isso, porque passa um tempo, você se apaixona, você casa, vocês querem ter filho e você não consegue engravidar. Nossa, tenta, tenta, não consegue. Se fica grávida, perde. Por quê? Você fez esse voto com você mesma de que jamais queria ter filho. E isso vem com toda a força na sua vida. Então, cuidado com o que você proclama, com aquilo que você fala. Então, é importante a gente pensar antes de falar, isso é uma verdade muito grande. Porque as palavras, elas não ficam aí, soltas no ar. Ela atinge quem precisa ser atingida e, acima de tudo, nos atinge em primeiro lugar. Porque nós temos uma boca e dois ouvidos e é neles que escutam primeiro. E aí, a nossa mente absorve elas primeiro. Então, peça a Deus sempre a sabedoria nas suas palavras, nas suas atitudes. E que esse vídeo possa te ajudar. Se você tem aí alguma dificuldade na sua vida, em qualquer área, seja no trabalho, no estudo, né? No relacionamento com amigos, tanto mulher quanto homem, família. Vai aí buscando dentro de você, né? No seu contexto aí de vida, na sua história. Pra ver ali se você acha alguma coisa, né? Não precisa ficar bitolado. Ah, meu Deus, então acho que é isso. Vai rezando. Vai pedindo o Espírito Santo toda a luz. Que aí sim, através dessa luz do Senhor, tudo vai sendo revelado. E aí você, na graça dEle, né? Você busca aí, então, a sua cura e a sua libertação. Pra que você realmente, desde já, consiga viver uma vida feliz. Uma vida que Deus sonhou pra você, né? E aí, assim, vai se concretizando dia a dia. Ah, vai ter problemas, vai ter dificuldades? Todo mundo tem, né? Mas vai levando aí com confiança, na certeza de que Deus já curou e já libertou. Espero ter te ajudado. Espero, assim, que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo. É importante que muitas, mas muitas pessoas conheçam, né? Esse poder do voto íntimo, voto secreto. Deixa o seu like. Inscreva-se e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Inscreva-se e até o próximo vídeo.